E olha gente, câmeras de segurança flagraram assaltantes roubando moradores no Salvador Lira, em plena luz do dia. Todos os detalhes com a repórter Thalita Sabrina. Thalita, complicada essa situação de insegurança na parte alta, né? Pois é, Júlia, que situação difícil de conviver essa que os moradores dessa região do tabuleiro do Martins está passando. Olha só, as imagens são bem claras e mostram o momento exato em que esses dois criminosos rendem aí três pessoas que estavam numa calçada. Um desses criminosos, pelas imagens, é possível ver que ele provavelmente está utilizando uma arma. E olha só, eles são rendidos, acabam se colocando aí numa situação de medo, porque não tem como, né, Júlia? Diante de todo um cenário desse, esse caso aconteceu ali na região do Salvador Lira no dia 26 de fevereiro. E só agora as imagens foram divulgadas. Eu volto com você aí no estúdio, Júlia. E aí Obrigado.